E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês, trazendo aqui pra vocês todos os vazamentos da raça Ciborgue. Pra quem não sabe, a próxima raça que vai estar vindo no jogo é a raça Ciborgue, que já foi vazada há um tempinho atrás, mas temos vários vazamentos, tá bom? E eu vou mostrar aqui todos pra vocês, tá bom? Então vamos começar, né, com essa parte aqui, mano, e ele tá mostrando todas as movimentações, tá bom? Com todas as animações da raça Ciborgue, pessoal. Olha que da hora, pessoal. Pessoal, raça Ciborgue, provavelmente, você deve mudar também o seu estilo de corpo, né, como sempre tem, né, o seu corpo vai ficar diferentão. E a questão de... e também vai ter provavelmente... provavelmente não, vai ter um estilo de combate. E o estilo de combate, pelo menos o que a gente vê no King Legacy, por exemplo, ela tem um bagulho de cura, Então você vai poder se curar, talvez, né, se for basear no King Legacy. No King Legacy ele tem dois ataques, um de autodestruição e um de se curar, tá bom? Então esses dois ataques, assim, se tiver, ele vai ser uma das... pra questão de suporte, ele vai ser o melhor estilo de combate. Porque você vai se curar e também você vai ter aquela questão que nem a da bomba, né, você vai poder se autodestruir, né, você gasta a vida pra dar mais dano, né, pessoal? Ó, então, pessoal, a relação tá muito da hora, né? Ó, pelo que parece, ó, aqui... é... aqui é o primeiro... um braço, né, ou uma perna, não sei ver direito, porque... Esse aqui é só uma parte, né, não tem, tipo, uma referência, se é perna ou braço, né? Mas é que parece... eu não sei o que que seria esse quadradinho. Eu acho que isso aqui é a parte da... da barriga, né, embaixo da barriga e tal. Que provavelmente vai ficar assim no meio, né, da barriga e tal. E é isso, né? A gente não tem muito vazamento. É esses vazamentos, mas é o seguinte, cara, a gente pode ver algumas coisas muito daora, né? A primeira coisa é que tem essa parte colorida, né, com várias cores, que provavelmente vai ser um dos braços, provavelmente vai ter em todas as raças ciborgues. E, claro, como normalmente são três corpos e uma raça, né, porque não sabe que é o seguinte... Por exemplo, a gente tem a raça de Skypia. A raça de Skypia todas tem asas. Só que a raça de Skypia, a diferencial de cada corpo é só o estilo da asa. Já na raça de Fishman, por exemplo, as barbatanas só mudam de local, tá bom? Então as barbatanas podem ficar, se eu não me engano, nos braços, atrás das costas, né? E, eu acho que na cabeça, tá bom? Esses são os três corpos. Então, realmente, ciborgue também vai ter três tipos de corpos, né? Diferente. Algum diferencial de corpo, né? Que não vai mudar nada em questão disso, né? Falando em melhoramentos, né? Em questão de melhoramento. Tipo, o que você vai ganhar de bom? Provavelmente você vai ganhar algum tipo de resistência, né? Porque você vai ser um simbórbio, né? Então, provavelmente, você vai ganhar algum tipo de resistência. A gente sabe que no anime, tá bom? Eu tô falando no anime. O Frank, ele tem que ficar tomando Coca-Cola, né? Ele tem que ficar tomando Coca-Cola pra ter poder, né? Porque ele não bebe água, ele não bebe água, né? Ele bebe Coca-Cola. Ele tem que ficar lá tomando Coca-Cola. Então, provavelmente, eu não sei, né? Porque, normalmente, o GPO, ele é muito fiel ao anime. Então, a gente tem a chance, sim, do quem for raça ciborgue vai ter que ficar tomando Coca-Cola, né? Provavelmente, você vai ter que comprar, né? Onde você for despertar a raça de ciborgue, tá bom? Eu não sei se vai ser no Fortecia. Provavelmente, vai ser. E por que disso? Porque, assim, pessoal. Parando pra pensar, faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. A raça ciborgue sendo Fortecia. Não sendo no Second Sea. Tá bom? Na minha visão. Porque todas as raças, você pode, por exemplo, a de Skypeia, né? Em própria Skypeia, você pode despertar. Já em... É... Em mim, ah não. Mas aí... Aí eu me confundi, né, pessoal? Porque, assim, a raça mink, por exemplo, pra você pegar o cheiro de combate, é na ilha de Zou, né? Que é onde aparecem os minks. Na ilha de... Lá em Fishman Cave, você consegue o Fishman Style, né? Então, provavelmente, pessoal, a gente tem a chance de vir o Water 7 aqui dentro do jogo? Temos. Uma grande chance. Então, eu posso fazer uma teoria sobre ilhas, tá bom? Pode estar vindo o Water 7 por causa da raça de ciborgue. Porque, pelo menos, todas as raças que você pode despertar ou pegar o estilo de combate, todas são nas ilhas fiéis ao anime. Então, não faria nenhum sentido a raça de ciborgue ser, por exemplo, em Alabasta, por exemplo, ou em Holy Cake, ou em, sei lá, em Wando, ou alguma ilha aleatória. A gente tem a chance, sim, da próxima ilha do jogo ser o Water 7 por causa disso. Mas a gente também tem a teoria de Holy Cake. Eu vou colocar... Se eu me lembrar, eu vou colocar aí nos comentários. Nos comentários, não. Na descrição, a teoria de Holy Cake, tá bom? Que eu fiz uma teoria falando sobre um item que foi vazado e talvez tinha chance de ser Holy Cake um item dropado do cataculho. Tá bom? Mas é isso, tá bom? Esses são os vazamentos. Eu vou estar colocando o vídeo, né, dos vazamentos, que são um pouco os vazamentos, né? A gente, tipo, quer ver... A gente não consegue ver nenhum ataque, né? Tipo, provavelmente, pessoal, vai sim ter sneak peek do canal do Foyou. Tô no canal lá do... Eu tô no canal do dev, tá bom? Desse dev Mago & Moshi Fan, tá bom? Que é um dos devs... Ele é o dev de modelações, tá bom? Ele modela todos... Todas as coisas, né? Espada, itens do jogo... Menos frutas, se eu não me engano, né? E, pessoal, tá muito da hora essa animação. Provavelmente, você se prepara pro ataque, né? Você prepara o ataque e meio que faz essa animação pra usar o ataque, né? A gente tem vários tipos de ataques que o Frank usa, né? Tipo, aquele ataque de vento. Tem aquele ataque que ele usa um socão. Tem aquele ataque... Um ataque que é tipo uma corrente, né? Que ele joga o soco dele. Tem... No próprio Gui Legacy, a gente tem a questão de cura, né? Que a gente pode se curar. Se a gente tiver aqui dentro do jogo, seria muito interessante. E é isso, tá bom? Espero muito gostar do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.